Oi gente, bom dia pra todos, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra você de um LP Agora vamos gravar o LP de Beth Carvalho Serpest of Brasil, é uma coletânea de 1992 Vamos gravar a primeira parte do 2G CLP, que é a música Saigon Então pra não demorar mais, vamos lá gravar a música Leandro Vinil, eu sou no Vinil em Recife Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com o batom Vai minha estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com o batom Vai minha estrela Vai minha estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Anda por aí Anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu 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 Pra saibor Pra saibor É isso aí, gente. Esse foi o vídeo do canal de Geando o Venido.